Mix direto da África do Sul, na cobertura do Brasil, já nas oitavas de final, vai enfrentar o Chile na segunda-feira. Eu quero ser o palpite aqui no telefone, o 3404-4014, concorrendo à Bíblia, que nós vamos sortear hoje. E eu vou mostrar pra você as reportagens que nós gravamos logo depois do jogo Brasil e Portugal, 0x0. Muita gente aqui dizendo que foi um jogo de compadres. Ficou no 0x0, os dois se classificaram, o que você acha? Veja comigo direto do estádio em Durban. Mix, transmissão internacional, a única TV regional aqui na África, em cima do fato. Fim de jogo aqui em Durban, 0x0, hein? Sem gol nenhum, esse jogo aqui no fantástico estádio em Durban. Vamos ouvir um pouco dos brasileiros que estão aqui. Brasil? Brasil? Mas o que é esse? E o jogo de hoje aí? O que você achou? Nenhum gol, cara? Mal jogo de compadres, né, rapaz? Mal jogo de compadres. Será que estavam combinados lá? Ninguém fez gol? Não, não vou falar que estavam combinados, não. Mas que foi tudo arranjado. Tá esquisito. Alvinho no banco. É. É. 0x0, é bom para os dois. Brasil classifica em primeiro, Portugal em segundo. Na próxima fase. Beleza. É. Mal jogo de compadres, mal jogo de compadres. O acordo, hein? O que você achou desse 0x0? Vamos ficar aqui com o fundo do estádio aqui, sensacional. 0x0, foi um acordo de compadres aí? Jogo de compadres, jogo de compadres. Brasil, primeiro grupo, isso que é importante. Agora vamos pegar quem? Espanha ou Chile? Venha. Vamos ganhar. E agora o Jonesburgo, né, o próximo jogo aí? É frio, hein? É. Do calor para o frio. É frio. Você vai para lá? Bom, claro. Vamos acompanhar lá. Tchau, boa sorte. Boa sorte para você aí. Tá aí, vem cá, vem cá. Vamos mostrar um pouquinho aqui do estádio em Durban, onde acaba de acontecer mais uma partida. Dessa vez um empate. Vamos ver com os estrangeiros que vieram acompanhar o jogo aqui no estádio, nas arquibancadas aqui em Durban. Olha o pessoal fazendo a festa aqui, olha lá. O pessoal que está cantando, dançando aqui, nas arquibancadas. E ele aqui, olha, com a camisa do Luiz Fabiano. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. E aí, sem nenhum gol o jogo de hoje? É, mas jogou bem, né? Jogou bem. O importante era se classificar em primeiro lugar. Ah, conseguiu. Isso aí é o mais... Foi um jogo, assim, sem maiores emoções, mas Brasil na próxima fase. Com certeza, com certeza. O importante seria ficar em primeiro lugar. Entendeu? Valeu, então. Valeu, valeu, valeu. Gostou do estádio aqui em Durban? Muito bonito. Me surpreendeu. Me surpreendeu o estádio. Bonito, né? A estrutura aqui. A África está surpreendendo. Surpreendendo. E a alegria do pessoal aqui, depois do 0x0 Brasil e Portugal aqui em Durban. Concorda que foi um jogo de compadres, porque ficou no 0x0 e ambos se classificaram para a próxima fase da Copa do Mundo? Qual é a sua opinião? Fale comigo aqui pelo telefone neste sábado, sábado de maior audiência da nossa televisão regional, no 3404-4014. Você fala comigo e concorre a uma bíblia que nós vamos sortear no final do programa de hoje, no 3404-4014. Pessoal que entra no site, no emcimadofato.com.br, hoje também nós vamos sortear o kit torcedor da semana. Para o pessoal que entra no emcimadofato.com.br, o maior site de vídeos do interior de São Paulo. Daqui a pouco, Patati e Patatá dentro do estádio fazendo a maior festa. Patati e Patatá na cobertura da Copa do Mundo aqui na África do Sul. Você vai acompanhar comigo só aqui em Cima do Fato. Patatá na cobertura da Copa do Mundo aqui na África do Sul.